Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz. Hoje eu vou falar de um bipé que eu gosto muito. Eu tenho um dele há muitos anos, então eu recomendo esse bipé de olho. Então vamos lá. Esse bipé aqui é um bipé tipo Harris, né? H-Harris. É um modelo americano, mas é um bipé muito bacana. Mas vamos lá ver as fotos dele, olha. Ele é um bipé que quando ele está todo aberto, ele tem 24 centímetros, tá bom? E quando ele está fechado ele fica bem compacto. Eu utilizo na minha caçadora que estou feliz pra caramba com esse bipé. Ele também já vem com um adaptador de 20 milímetros, que você faz a instalação na sua caçadora, na sua Tiger, que fica show de bola. E ele vem numa caixinha, já vem a chave Allen pra você fazer os ajustes. Muito bacana esse bipé. Recomendo mesmo de olho fechado, tá? Você não vai ter dor de cabeça nenhum com esse bipé. Vamos aqui então ao que interessa. O link desse bipé está aqui na descrição desse vídeo. Vamos ver aqui as avaliações dos clientes. Primeiro vamos ver os detalhes, né? Aqui, pessoal, pessoal, essa descrição está errada. Fala que ele é de ABS, ele não é de ABS, tá? Ele é de alumínio e metal. Descrição do item. Ele já vem com o suporte pra 20 milímetros, tá? Vem o bipé. Aqui vem o tamanho dele estendido. Ele recolhido, né? Ele tem 18 aqui, ó, centímetros. É um bipé muito bacana. 18 centímetros é o bipé ideal pra caçador em termos de altura, tá? Ele recolhido. E quando você precisa de um bipé mais alto pra você fazer um tiro de mais longa distância, ele vai ficar com 24 centímetros. Aqui ele não fala muitos detalhes deles aqui não, tá? Mas fala aqui que no Brasil demora em média 90 dias pra chegar. Vamos, alguma avaliação aqui desse bipé. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Um cliente brasileiro comprou. E tá falando aqui, ó. Aprovado. Metal e alumínio. Acompanha o monte adaptador. E pesa 275 gramas. Ele é pesado, tá? E o outro, prazer falando que ele é grande e tudo mais. Então, a avaliação aqui desse bipé é o que eu falei pra vocês. Ele é alumínio e metal. Se for pela descrição lá do vendedor, você acaba não comprando. Vamos clicar aqui e vamos comprar esse bipé. Vou escolher ele aqui e vou comprar ele. Existe várias formas de pagamento desse bipé, tá? Mas no meu caso aqui, eu vou escolher pagamento a prazo num cartão. Se você não tem cartão, acessa aqui na descrição o link do PicPay e vai lá, abra sua conta do PicPay e faz seu cartão de crédito, tá? Olha só como fica barato esse bipé. Ele custa R$159,52. Já vem com o adaptador, tá bom? O frete fica em R$10,13. Total de R$169,65. Você pode pagar também no Pix, pode pagar no boleto também, pode pagar com transferência bancária. Mas eu vou pagar no cartão, ele vai ficar em 6x de R$28,27. Então é um bipé muito bacana, tá? Metal, alumínio e serve certinho. Não te dá dor de cabeça, fácil de instalar, fácil de usar. Chega aí no máximo 90 dias que tá chegando no Brasil. É o que o vendedor tá falando. Então você vai ter um bipé bom, bonito e barato, tá bom? Só fazer a compra, tá aí. O link tá na descrição e seja feliz, meu amigo. Muito obrigado e até a próxima. E até a próxima.